Eu uso muita droga de dia e de noite Meu Deus, é muita droga É droga de manhã, até o sal se pôr, é droga toda hora Cujo nome é a mulher, essa droga é pesada Preciso de todos os dias e de todas as madrugadas Tô dependente dessa droga Tô dependente dessa droga Tô dependente dessa droga de mulher Dessa droga de mulher Tudo começou com um beijo Quando percebi estava em um bebe Com essa menina Dopamina Que vicia Eu tô dependente de você amor Vê se me entende gata por favor Preciso de você agora E depois também Pelo resto da minha vida Você é o meu neném Minha droga favorita E a única também Eu uso muita droga de dia e de noite Meu Deus, é muita droga É droga de manhã, até o sal se pôr, é droga toda hora Cujo nome é a mulher, essa droga é pesada Preciso de todos os dias e de todas as madrugadas Tô dependente dessa droga Tô dependente dessa droga Tô dependente dessa droga de mulher Dessa droga de mulher Eis aqui um vagabundo Eis aqui um vagabundo Tô viciado nessa droga Tô viciado nessa droga Isso é coisa de outro mundo Quer transar toda hora Eu já não sei o que fazer Mas não quero fazer nada Tô viciado em você Na cama é puta safada E eu uso muita droga De dia e de noite Meu Deus, é muita droga É droga de manhã, até o sal se pôr, é droga toda hora Cujo nome é a mulher Essa droga é pesada Preciso de todos os dias e de todas as madrugadas Tô dependente dessa droga Tô dependente dessa droga Tô dependente dessa droga de mulher Dessa droga de mulher Tô dependente dessa droga Tô dependente dessa droga de mulher Tô dependente dessa droga de mulher